Nós nunca imaginamos que realizar nossos maiores desejos talvez seja a pior coisa que pode nos acontecer. Mas o que essa frase tem a ver com um vídeo que é sobre espera? Continue assistindo que você vai entender. E aí, pessoal? Beleza? Eu sou Fabiola Mello e se você é novo no canal, já se inscreve aqui e faça parte da nossa família. Como vocês viram no título do vídeo, o assunto hoje é sobre espera. Já dizia o Salmo 140, Eu imagino que se você clicou nesse vídeo é porque você está esperando alguma coisa. Não sei o que você está esperando, mas eu te entendo. Eu também estou esperando algo em Deus. Alguns de vocês já sabem que eu estou há quase um ano esperando pra Deus. Abrir a madre, me dar filhos. Mas aí vocês sabem como é o processo de espera. Às vezes não é no nosso tempo. Geralmente não é no nosso tempo. Eu percebi que existem fases da espera. Eu intitulei aqui algumas das fases da espera pra que você possa analisar em qual delas você está. Uma pausa pra você dar like no vídeo e me ajudar. Estou esperando. Dá um like, gente. É um segundo que custa tão rápido. Obrigada. Vamos lá então. Tem a fase da espera tranquila. É quando a sua espera acabou de começar. Acabou de começar? Está recente. Senhor Jesus, primeiramente muito obrigada por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Hoje eu quero te apresentar esse desejo do meu coração. Seja feita à sua vontade. Eu quero muito, mas eu sei que o teu tempo é o melhor tempo. E que pra ti nada é impossível. Tem a fase da espera ansiosa. Já faz um tempo que você começou a esperar e você não vê a hora da espera acabar. De você finalmente realizar o desejo do seu coração. Vamos lá. Oi Deus, sou eu novamente. A sua filha aqui pedindo e clamando com muita fé pela milionésima vez, mas como se fosse a primeira, que o Senhor atenda o desejo do meu coração. A tua palavra diz que tudo que nós pedimos em teu nome o Senhor nos consideria. Então, em nome de Jesus, ouve meu clamor. Aí, meus amigos, vem a fase da espera angustiada. Já faz um tempo que você está esperando, você não vê a hora de chegar, parece que não está chegando. Às vezes dá uma sensação de que Deus não está te ouvindo, mas bora insistir mais, né? Deus, apressa-te, Deus. Senhor, eu nunca te pedi... Não, na verdade eu posso nem falar que eu nunca pedi nada, porque todo dia eu estou pedindo. Mas Deus, por favor, Deus, pelo amor de Deus, Deus. Eu quero tanto, o Senhor sabe. Deus, o Senhor sabe. Eu tenho pedido, eu tenho implorado. Tem a fase da espera frustrada? É quando você está por um fio, você não aguenta mais, tudo o que você quer saber é... Por que, Deus? Por que ainda não aconteceu? Se um dia você fugiu de profeta, hoje, pelo contrário, os profetas fogem de você porque você quer uma resposta a todo custo. Por que, Deus? Por que esse desejo do meu coração não se realizou? Por que, Deus? Por que? O que eu fiz? Eu não entendo. Por que, Deus? Eu tenho pedido, eu tenho suplicado. Por que esse silêncio? O que é que eu fiz na minha vida? Eu estou em pecado, Deus? Me fala se eu estou em pecado. Será que eu coloquei chiclete debaixo do banco da igreja? Será que eu tomei ceia em pecado? Deus, eu não entendo. Tem a espera desanimada. A sensação que você tem é que... adianta. Adianta eu pedir? E tem alguém me ouvindo em algum lugar? Deus, eu... eu não sei se o Senhor está me ouvindo. Eu estou confusa. Deus, eu não sei se o Senhor está me ouvindo. Eu estou perdendo o tempo. E tem a fase da espera incrédula. Hum... você não acredita mais que vai acontecer. Você já perdeu as esperanças. Inacreditável. Mais uma profecia. Eis que eu te digo, porque Deus está vindo com providência, atendendo o desejo do coração no tempo de Deus. Eu lá quero saber disso. Eu não me importo. Eu não vou criar expectativa. Eu não vou me iludir. Eu não vou ficar me planejando pra isso, porque eu sei que não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Esse profeta deve saber da minha história e fica com pena de mim dando palavra de incentivo. As pessoas são muito sem noção. Mas a boa notícia é que depois de todas essas fases, vem finalmente a fase da espera com paciência. A fase do Salmo 140. Esperei com paciência no Senhor. Quando você combina as palavras espera e confiança, você tem esperança. Comenta aqui embaixo nos comentários em qual fase de espera você está. Eu já passei por todas essas fases de espera. Apesar de eu estar esperando só há um ano e ser pouco em consideração, há tantas pessoas que estão esperando há 9 anos, 12 anos, muito mais tempo do que eu. Mas a nossa espera é sempre a nossa espera. Eu sei como eu me sinto a respeito da minha espera. Você sabe como você se sente a respeito da sua espera. É uma coisa que não dá pra comparar. E o que Deus tem me ensinado nessa fase de espera é que eu preciso amar mais a Deus do que aquilo que eu tanto desejo. Eu não sei o que é que você está esperando, mas se você está esperando é porque você deseja muito essa coisa. Você quer muito que ela aconteça na sua vida. E no fundo, quando nós esperamos muito por alguma coisa, a gente tem a sensação de que nós seremos muito mais felizes quando essa tal coisa acontecer. Se você está solteiro e esperando o momento de casar ou de encontrar a pessoa certa, Você sente nessa fase de espera que quando você encontrar a pessoa certa e casar, você vai viver uma felicidade diferente, você vai se sentir mais completo, você vai preencher um vazio dentro de você. Ainda que você não enxergue dessa forma, se você analisar bem a motivação da sua espera, você vai perceber que realmente esse sentimento está aí dentro. Ah, eu preciso muito, eu não aguento mais esperar porque eu preciso me sentir completo e satisfeito. Quando você se sente assim, é como se você estivesse dizendo pra Deus, o Senhor não me basta. Talvez por essa emoção, por esse sentimento, é que ele nunca realize. O segredo da espera com paciência, o segredo de tornar esse processo de espera menos doloroso, é você entender que Deus te basta. Você precisa declarar e dizer, Deus, o Senhor é tudo o que eu preciso. Porque se isso que você espera tanto tem tanto poder sobre você e sobre as suas emoções, talvez isso que você espera tanto é um Deus na sua vida. E aqui vem a frase que eu li no início do vídeo pra vocês. Nunca imaginamos que realizar nossos maiores desejos talvez seja a pior coisa que pode nos acontecer. Esse livro chama Deuses Falsos, do Timothy Kelly. Esse é um grande pregador, ele é um grande homem de Deus, é um dos autores que eu mais gosto, eu tenho muitos livros dele aqui em casa. Quando ele cita essa frase, ele fala a respeito de uma mulher que ele conheceu, uma mulher chamada Ana, e essa mulher tinha muita vontade de ter filhos. E finalmente ela teve filhos, ela tem dois filhos. Os filhos dela cresceram debaixo de uma grande expectativa. Ela queria que eles fossem jovens brilhantes, ela queria que as notas fossem altíssimas. Ela estava sempre cobrando muito deles, mas na esperança de que no futuro eles olhassem pra ela e dissessem Mãe, você é maravilhosa, tudo que nós temos hoje foi graças a você, muito obrigada por todo o seu trabalho duro. Só que o que ela não imaginava é que ela tinha colocado os filhos dela numa posição de Deus na vida dela. No sentido de que os filhos dela estavam preenchendo algo que só Deus podia preencher nela. Só Deus pode suprir as nossas expectativas, só Deus pode nos completar totalmente. Na verdade os filhos da Ana se tornaram pessoas frustradas, destruídas, não conseguiam atender as expectativas da mãe. Agora imagina a situação disso tudo. Eu sei que são coisas que às vezes, olhando de hoje, de agora, do momento atual, essas coisas podem parecer improváveis. Ah, eu acho que eu não faria isso. Ah não, eu sei onde eu estou me colocando, eu sei onde eu estou pisando. Mas na verdade nós não nos conhecemos. Tem muitas situações na vida que a gente não sabe como nós iremos de fato lidar até estarmos na situação. Mas existe alguém que sabe. Existe alguém que sonda e conhece o mais íntimo do seu coração, o mais íntimo do meu coração. E esse alguém é Deus. Deus sabe que talvez aquilo que você mais pede e mais deseja, na verdade pode ser a pior coisa que vai acontecer na sua vida. Nesse processo com Deus eu comecei a entender o que Deus talvez esteja me falando nesse período de espera. Dadas as circunstâncias, não faz sentido eu ainda não ser mãe, não faz sentido eu não ter engravidado. A não ser o sentido de que Deus está preparando o melhor, no melhor tempo. Eu lembro que em 2019 foi o período mais difícil da espera. Foi quando eu mais chorei, foi quando eu mais perguntei porquê. Eu não entendia e eu, sabe, eu estava muito frustrada. Eu estava ali no meu secreto, no meu íntimo com Deus. Eu estava muito desanimada, eu estava me sentindo muito abandonada por Deus. Eu não me sentia amparada, eu não sentia que Deus estava me ouvindo. Eu não tinha uma resposta, eu não tinha uma confirmação. Mas depois que o ano de 2019 acabou e eu entrei em 2020, eu lembro que uma coisa veio muito forte na minha cabeça. É que em 2019 eu não tinha me atentado. Mas a fase que eu estava pedindo tanto por filhos foi também a fase onde aconteceu uma situação muito difícil na minha família. Foi uma coisa que me desestruturou um pouco, sabe. Sempre que coisas acontecem na nossa família, a gente sente perder um pouco o chão. E eu lembro que foram coisas que me fizeram chorar muito, foram coisas que eu fiquei muito preocupada, angustiada. E depois que essas coisas começaram a amenizar, eu comecei a lembrar, meu Deus, ainda bem que eu não engravidei nessa fase. Era uma fase que eu pedia tanto por filho, 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 mas eu não consegui me imaginar passando por essa fase grávida. Então, sabe, eu comecei a entender e encaixar algumas coisas, eu comecei a agradecer a Deus. Então eu comecei a entender que eu não preciso ter dúvida, eu não preciso ficar ansiosa, eu posso descansar e posso perseverar, eu posso confiar. Então Deus sabe que talvez entregando os filhos que eu tanto quero na fase errada não combina com o que ele tem pra mim, ou não vai dar certo, ou não vai ser da melhor forma. Eu não tenho dúvida que Deus está cuidando de mim. E é difícil você colocar isso na sua cabeça muitas vezes, quando você quer tanto e faz tanto sentido pra você, e não faz o menor sentido não acontecer. Mas Deus está cuidando de você. Coloca isso na sua cabeça e Deus está cuidando de você. Mas eu comecei a treinar a minha mente e o meu eu pra entender que eu não sou uma filha órfã, eu não sou uma filha abandonada. Tem um Deus, Pai, que cuida de mim. A mesma coisa eu digo pra você, você não é uma filha qualquer, você não é uma filha abandonada, você não é uma filha sozinha, você não é órfão, você está debaixo das mãos de Deus. Ele é o seu Pai, ele é um Pai de amor, ele é um Pai presente, ele é um Pai cuidadoso, um Pai prestativo. E ainda que você ouse abrir a boca e dizer que ele não te ama, que ele não tem que considerar só por você, que você tem chorado por muito tempo, que ele não está vendo suas lágrimas, ele sabe o que está fazendo. É você que precisa confiar, porque você não conhece o futuro, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer daqui a dois anos. Deus sabe. E se ele está permitindo que a sua vida esteja como está agora, agradeça e celebre, porque Deus te ama tanto, que evita que muitas coisas que você deseja aconteçam na sua vida. Porque ele sabe que talvez certas coisas que você tanto pede, podem ser a pior coisa que vai acontecer na sua vida. Talvez seria a pior coisa da minha vida, o meu sonho de ser mãe acontecer numa fase difícil na minha família, e eu sei que as emoções passam por bebê, então não é o que eu tenho pedido a Deus. Então eu parei de pedir as coisas do meu jeito, eu comecei a pedir Deus seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é à toa que a oração do Pai Nosso é a oração que Jesus nos deixou, para que a gente não cansasse de pedir pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ela pode não fazer sentido para você hoje, mas ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Ela pode não combinar com o que você tem pedido ou com o desejo do seu coração, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Confia, confia, toda espera vale a pena. E um dia a gente vai se encontrar por aí, em algum lugar, e você com a sua promessa, nas suas mãos, eu com a minha promessa. E eu sei que não é fácil agora, mas lá na frente, eu e você estaremos celebrando a Deus, porque Ele não erra no que Ele faz. Ele sempre está cuidando de mim, Ele sempre está cuidando de você. E quando a gente viver, finalmente, a espera com paciência, a espera na convicção de que Deus é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso único Deus, o Deus vivo, que está no altar do nosso coração. Nenhuma outra pessoa, nenhum casamento, nem filho, nem cura, nem nada, nada pode tomar esse espaço que Deus, somente Deus pode tomar no nosso coração. E então nós veremos a continuação do versículo. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e te ajudado nesse processo de espera. Compartilhe nas suas redes sociais, nas suas stories, porque de repente alguém que te segue lá e não me segue, essa pessoa pode ver através de você esse vídeo e ela pode ser abençoada também. E claro, não se esqueça de dar like no vídeo, porque isso me ajuda muito na repercussão do vídeo e no crescimento do canal. Se você é novo por aqui, não sai daqui sem se inscrever, nós temos vários vídeos por semana. E se você é um inscrito, você fica por dentro de todos os vídeos. Um beijo no seu coração, fica com Deus, graças e paz, tchau!